Sai o Santos, vem Neymar com a camisa de número 11, entra no lugar do camisa número 9, Alexi Santos, ele entrega a abraçadeira ali de capitão para o Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior, o paulista de 21 anos de idade realiza o seu sonho, o sonho de infância. Neymar entra em campo com a camisa do Barcelona, faz a sua estreia e inicia sua caminhada no futebol europeu. Boa sorte aí para o Neymar, que seja muito feliz.